Boa tarde, alunos do NIC. Hoje vou disponibilizar para vocês esse resumo da aula de sistema esquelético e depois o de sistema muscular, que fecha a nossa parte de sistema locomotor, tá bom? Então vai ser um resumo aqui na videoaula e depois eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom, tá bom? Eu fiz um roteirinho para vocês aqui da disciplina, tá? Porque assim, a gente comentou muitas coisas durante a aula na plataforma e aqui eu vou tentar fazer um aparato geral para aqueles alunos que não puderam comparecer a aula, enfim, ou a aula prática, possam ter um conceito geral, uma visão geral dos temas, dos conceitos que a gente discutiu em sala de aula e também na plataforma, tá? Lá no Zoom It. Bom, essa primeira parte é a parte de sistema esquelético ou de ossos, tá? Então vimos que o osso, ele é formado, né? É um tecido conjuntivo altamente especializado, tá? O tecido ósseo, ele tanto vai ser formado, né? Pela matriz óssea, que fundamentalmente é feita de cálcio, tá? De sais minerais e também vai ter uma parte de sistema de tecido cartilaginoso, tá? Então o sistema ósseo, ele vai ser formado por uma parte calcário, uma parte mais sólida, rígida, mas eu também tenho uma parte que é mais flexível, principalmente que está relacionada à parte de crescimento ósseo e também à parte de sistema articular, que é a parte das cartilagens, tá? Aponeuroses, tendões e ligamentos, que são alguns temas que a gente vai rever na parte de sistema articular, tá? Então o tecido ósseo, ele é um tecido vivo, tá? Mesmo ele tendo essa capacidade, né? Tendo essa característica da rigidez, mas ele tem uma certa flexibilidade, uma certa resistência, que é muito importante para o osso. Ele vai ser formado por três tipos de células, osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, tá? Os osteócitos são as células do tecido ósseo, propriamente dito, tá? Que vão ser importantes para a secreção de matriz óssea, para a formação dessa questão fixa, rígida, né? Do osso. Os osteoblastos, que são as células importantes, né? Para a produção do tecido ósseo, seriam células progenitoras, né? Que vão se diferenciar em osteócitos e os osteoclastos, que nós chamamos de comedores de ossos, tá? Que são células com a mesma origem embrionária de macrófagos, por exemplo, que são células importantes do sistema imunológico, que fazem parte desse processo de ataque a antígenos e também de limpeza do corpo, tá? Então, qualquer parte do osso que precise de reestruturação, que precise de... De repente, eu preciso resolver uma questão de uma fratura no meu osso, os osteoclastos são as células responsáveis por essa regeneração e essa limpeza, tá? Do tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, ele é um tecido vivo, ele vai ter essa parte mais rígida, tá? E ela é altamente especializada de tecido conjuntivo. É o tecido ósseo que vai formar o esqueleto, tá? Que vão ter dois tipos, né? Dois conjuntos que formam o esqueleto humano, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse tecido ósseo, ele é importante para a formação do esqueleto, que vai dar sustentação, forma e também vai proteger os nossos órgãos internos, tá? Então, os ossos, eles são importantes tanto para a questão da sustentação dos nossos tecidos moles, como também da parte de proteção dos nossos órgãos, tá bom? Então, o pulmão, o coração e outros órgãos importantes que formam outros sistemas que compõem o corpo humano, tá bom? Da parte de esqueleto, a gente vai ter dois conjuntos que formam, né? A parte do esqueleto axial e a parte do esqueleto apendicular, tá? Então, a parte do esqueleto axial vai estar relacionada com a parte do tronco, tá? Então, a parte da base craniana e o tronco, tá? Do nosso corpo, ele vai compor o nosso esqueleto axial, tá? Que vai ser composto pelo crânio, tá? Aqui eu não coloquei, mas pelas costelas e pelas vértebras, tá? Tanto as vértebras cervicais, ou seja, dessa região aqui, tá? Como a parte das vértebras relacionadas à parte lombar e sacral, tá bom? E o esqueleto apendicular, ele vai estar relacionado com os membros inferiores e superiores, ou seja, braços e pernas, ok? Então, dessa primeira parte, nós vimos que o esqueleto é formado por tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo altamente especializado, semirrígido, formado de matriz óssea, né? E de cartilagem, tá? E diferentemente da cartilagem articular, mas eu tenho cartilagem também na parte aí das epífises, a gente vai ver isso mais pra frente. Vimos que o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá? Que estão relacionados à parte do tronco e caixa crâniana, e dos membros inferiores e superiores, fazem parte do esqueleto. Vimos que o esqueleto é importante, né? Dentre as funções do esqueleto, são importantes a parte de proteção das nossas estruturas vivas, dos nossos órgãos, suporte para o corpo, tá? Sustentação para o corpo, suporte para o corpo, tá? E das nossas cavidades vitais. Ele também vai ser importante para a base mecânica do movimento, tá? O armazenamento de sais minerais também vai ser muito importante, tá? Ou seja, o armazenamento, a reserva mineral de cálcio, tá? Que também é importante para a contração muscular. E também o osso, como ele é um tecido vivo, tá? E forma um órgão que tanto vai ter inervação como vascularização, tá? Então o osso, ele é um tecido vivo porque ele também tem inervação e vascularização. E no interior do osso, tá? Mais precisamente na parte do canal medular, a gente vai ter a medula óssea, tá? Vermelha e amarela, que são importantes para o suprimento contínuo de células sanguíneas novas, tá? Ou seja, então na medula óssea, que está localizada na cavidade medular, eu vou ter produção de células sanguíneas, que são hemácias, plaquetas e leucócitos, ok? Um abraço, nós vemos no próximo vídeo.